Portadores de todo o Brasil, venha conhecer a Dicave Blumenau, as margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha dois anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo, em Santa Catarina. Hoje é terça-feira, 7 de março. Destaque nesta edição do Jornal de Blumenau. Nova empresa assume obra de revitalização da Prainha com prazo de oito meses para entrega. Deputado blumenauense propõe mudança no hino de Santa Catarina. Liberada a vacina bivalente para idosos a partir de 60 anos de idade em Blumenau. Veículos e equipamentos reforçam o trabalho da assistência social na cidade. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O clima não deve sofrer alterações durante esta semana. Apesar da variação de nebulosidade, calor segue predominando, deixando condições para pancadas de chuva nos finais dos dias. Confira a previsão com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Nesta quarta-feira vamos ter mais um dia bem típico de verão aqui na região de Blumenau. Começamos o dia com a presença do sol, então a temperatura vai se elevar rapidamente, garantindo mais um dia de sensação de calor e abafamento. Temperatura mínima varia em torno dos 25 graus. A partir da tarde, o calor mais intenso favorece a condição para pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de algumas trovoadas. A temperatura máxima durante a tarde, estando em torno dos 35 graus. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Morreu hoje o empresário Rubens Oise, fundador da Ótica Oise. Rubens chegou aqui na TV Galega, trabalhou como apresentador do programa Bate-Papo, ao lado de Walter Osterman, por alguns anos. Ele tinha 90 anos e a causa da morte não foi divulgada. A empresa BRK Ambiental foi convocada para explicar na Câmara de Vereadores por que o cronograma de ampliação do tratamento de esgoto na cidade está atrasado. Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico, Blumenau deveria ter fechado 2022 com 77% da cobertura do tratamento de esgoto na cidade. Mas até o começo deste ano, o percentual estava em 47%. Um levantamento feito pelo Portal do Santa mostra que 83 mil pessoas deixaram de ser beneficiadas. A convocação da empresa partiu de um requerimento do vereador Adriano Pereira do PT. Já o vereador Bruno Cunha encaminhou um questionamento ao Samai para saber se há um plano emergencial para amenizar esse atraso. Foi autorizada a retomada da obra de revitalização da Prainha. Hoje pela manhã foi assinado o contrato com a nova empresa responsável pelo trabalho. A obra para a revitalização da Prainha voltará a acontecer após diversos atrasos na entrega final. Agora, a missão da construtora Stein será finalizar a obra e realizar a entrega do projeto, planejado para trazer mais lazer à população de Blumenau. A Prainha é um equipamento histórico, fantástico, de lazer, de convivência. Aqui aconteceram, ao longo da história de Blumenau, vários eventos que até hoje estão na memória de muitos cidadãos blumenauenses. E a ideia do município, da Secretaria de Planejamento, do Prefeito Mário, da Vice Maria Regina, da Secretaria de Obras que está tocando agora essa obra, é realmente devolver à cidade a possibilidade das pessoas usufruírem, utilizando para lazer, convívio com seus filhos, com seus netos, entre familiares, trazendo ainda mais qualidade de vida para o nosso cidadão. O valor total de investimento gira em torno de 3 milhões e 400 mil reais. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, os dois primeiros níveis do projeto já estão adiantados. Já o terceiro nível, que inclui os mirantes e principalmente o pier, serão as maiores demandas para a nova empresa. Sim, nosso objetivo é entregar em até oito meses a obra para a comunidade. Para isso, algumas fases têm que acontecer. A primeira delas, reforço estrutural nos mirantes. Naquela enchente do ano passado, na metade do ano, a gente teve um pouco de problema naquelas estruturas, elas colapsaram em alguns pontos e por isso a gente vai fazer um reforço geral naquelas estruturas. Para daí avançar nas fases superiores aqui, que é a finalização do pêver, o paisagismo, devolução da concha acústica, também o espelho de água e o acesso da Avenida Brasil até aqui no estacionamento nessa parte superior. Depois disso, a rampa de acesso do estacionamento até o pier e essa é a última fase da obra, que é o pier flutuante lá no rio e também as arquibancadas para trazer de volta um espaço de contemplação. O advogado e professor Rodrigo Ienzen vai assumir na próxima semana o cargo de diretor-geral do gabinete do prefeito Mário em Blumenau. Ienzen já foi procurador-geral do município no governo de Napoleão Bernardes e depois controlador-geral do município no governo Mário. Ele havia deixado a prefeitura há dois anos. A Alesc pode voltar a discutir a mudança do hino de Santa Catarina. A proposta agora é do deputado blumenauense Ivan Nats do PL. Em 2010, o então deputado Gilmar Quinezel de Pomerode apresentou iniciativa semelhante que não avançou no parlamento. Desta vez, Nats sugere uma audiência pública e concurso em escolas para escolha da nova letra do hino, que deve valorizar as questões turísticas, econômicas e as belezas naturais do Estado. O atual hino de Santa Catarina é de 1895 e tem letra de Horácio Nunes Pires e música de José Basílio de Souza. Olá Jorge, olá amigos, vamos com mais um quadro Animais de Estimação. E hoje vamos falar de um outro assunto muito importante, que de fato incomoda bastante, é a questão do latido contínuo. Quando o animal está ali latindo, está lá o cunzinho latindo e não para, e late, late, e as pessoas começam a se incomodar e com razão, os vizinhos começam a se aborrecer. Então, o que acontece? É fundamental você, enquanto cultor, ser responsável realmente pelo seu animal. Ainda mais nós que vivemos em área urbana, hoje basicamente tudo é área urbana. Tem muito pouco de área rural, é muito mais distante essa possibilidade. As pessoas geralmente convivem, quando não, até mesmo em prédios, onde há um apartamento ao lado do outro e o barulho é muito mais facilmente de ser ouvido. Então, o que acontece? Se o seu cãozinho está latindo, você pode ter certeza absoluta, mas absoluta mesmo, que alguma coisa está acontecendo. Ou é fome, ou é sede, ou ele está com alguma dor, ou evidentemente ele está vendo alguma coisa que está chamando a atenção dele. Por exemplo, um estranho. Cães no portão é muito comum por esse tipo de latido. Então, é fundamental que você verifique o que está acontecendo. Ah, mas é de madrugada. Pior ainda, né, pessoal? Porque você pode estar incomodando aos seus vizinhos. Então, aí mesmo que você tenha que estar atento e evitar que isto ocorra. O animal não late desnecessariamente. Esta é a forma dele chamar atenção para algo que está acontecendo. A única forma dele latir, né, e que não vai entrar nenhum desses itens que eu acabei de falar, é quando ele tem problemas neurológicos, né, que tem uma questão mais séria. A sinomose, por exemplo, é uma doença que acaba desenvolvendo problemas nesse sentido. E aí, realmente, tem que levar a um veterinário especializado para dar os encaminhamentos necessários. Mas é raro, né, tirando esta questão fora, quando ele late, algo realmente está acontecendo. Seja no mundo externo, seja com ele mesmo. Por isso é importante você realmente acompanhá-lo de muito próximo. O animal latir também é uma forma dele se estressar. Então, não é legal, literalmente, para ninguém. Tá certo? Fica aí a dica desta semana. Que todos possam acompanhar de muito perto e evitar exatamente problemas aí, até mesmo com seus vizinhos, enfim, familiares em geral. Tá ok? Até semana que vem, então, com mais um quadro muito especial. Um grande abraço a todos. Eleomar Ruscio, Mazinho, participa todas as terças-feiras aqui no Jornal do Blumenau com orientações para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. Nove casos de dengue foram registrados na última semana aqui em Blumenau, segundo o boletim divulgado hoje pela Secretaria de Saúde. Não há internações pela doença. Nos últimos sete dias, também foram encontrados 159 novos focos do Aedes. Os bairros Itopava Norte e Velha Central são os que registram o maior volume de focos. Denúncias de locais com possíveis focos de dengue podem ser feitas pelo telefone 156 na opção 4. Apesar de diminuir a intensidade, a Covid-19 segue registrando novos casos em Blumenau e, neste ano, já causou três óbitos. A vacinação continua sendo a melhor forma de prevenção. Na semana passada, o município começou a imunização com a dose bivalente, que nesta semana chega a mais um grupo beneficiado. Na segunda-feira da semana passada, dia 27 de fevereiro, começou a valer a vacinação bivalente contra o coronavírus para idosos acima de 70 anos em Blumenau. Hoje, a vacinação foi liberada também para as pessoas acima de 60 anos. Bom, a partir de agora, as pessoas acima de 60 anos passam também a ter direito a receber a vacina bivalente contra a Covid. Lembrando que as pessoas acima de 70 anos, aquelas também imunocomprometidas, já recebem a vacina nos sete ambulatórios gerais da nossa cidade. Então, basta procurar um ambulatório geral, não há necessidade de agendamento e, a partir de agora, as pessoas acima de 60 anos também têm o direito a tomar a vacina bivalente contra o Covid. Em todo o país, no período de uma semana, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas já receberam a vacina bivalente. Entre os detalhes finais de decoração para o evento de Páscoa, o Parque Vila Germânica abre espaço para outro evento que movimenta a economia da cidade. O Festival Brasileiro da Cerveja, consolidado como um dos mais importantes do país, começa amanhã e segue até domingo. Dezenas de cervejarias estão confirmadas, promovendo mais de 6 mil produtos do segmento artesanal de todo o Brasil. Paralelo ao festival, acontece a Feira Brasileira e o Congresso Internacional da Cerveja. Boa noite. O Clube Atlético Metropolitano confirmou o nome do treinador que vai comandar a equipe no Campeonato Catarinense da Série B 2023. Omar Teitosa, que estava na equipe do Londrina, será o comandante da equipe verde. A divulgação foi feita através das plataformas digitais do clube e também da sua parceira no futebol, a LA Sports. Feitosa, neste ano, passou pelo Iporã no Campeonato Goiano e também pela equipe do Londrina, onde foi demitido após a equipe ser eliminada da Copa do Brasil para o Nova Mutum. Feitosa tem uma parceria com a LA Sports já desde o ano passado, onde chegou no Paranaclube e comandou a equipe paranaense em 17 jogos. Ele tem na sua carreira passagens pelo Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos, como auxiliar técnico e também preparador físico do técnico Kuka. Kuka, que hoje está desempregado, não está no mercado, mas sempre foi feitosa um fiel escudeiro do comandante Kuka. Agora vai ter a oportunidade de comandar o Metropolitano e tentar o acesso à Série B. Tem 55 anos, destaques nas passagens como treinador no Londrina, Nova Mutum nesse ano e no Paranaclube no ano passado. O Metropolitano estreia no Campeonato Catarinense da Série B, só no dia 28 de maio. A apresentação deve ser dia 25 de abril e o início da preparação para a competição. Pelo Campeonato Catarinense, daqui a pouquinho a bola rola para Cris Chuma e Atlético Catarinense. É o penúltimo jogo da rodada do Campeonato Catarinense. Não sabe o que vem, tem a última rodada, vai ser definido os oito classificados e também o último rebaixado, já que o Atlético Catarinense já está rebaixado para a Série B do Campeonato Catarinense do ano que vem. Pela Copa do Brasil, hoje temos a abertura da segunda fase. O Brasil de Pelotas, às oito da noite, enfrenta a Ponte Preta, lá no Bento Freitas, lá na cidade de Pelotas. O Brasil que vai em busca de avançar de fase. Agora acabou essa questão aí de ter o visitante, ter a possibilidade do empate. Agora, se empatar, nós teremos decisão pelas penalidades máximas. Amanhã, a estreia do Basquete Masculino de Blumenau dentro do Campeonato Brasileiro de Basquetebol. A equipe enfrenta a Brusque às 19h30, lá na Arena Brusque, jogo que a Rádio Blue Sports transmite para os ouvintes nas plataformas digitais. Um grande abraço, Jorge. Amanhã a gente volta com mais informação esportiva. Carros e equipamentos são entregues para três importantes instituições da cidade. Os investimentos partem de diferentes programas e emendas parlamentares. A Casa de Acolhida São Felipe Neri, o Centro de Referência de Assistência Social da Região 7, Fidelis, e o Conselho Tutelar 1, receberam diferentes itens e veículos para auxiliar nos atendimentos. Por meio da emenda parlamentar do deputado federal Gilson Marques, a Casa São Felipe Neri recebeu investimento para a aquisição de um carro SUV, além de notebooks, projetores, bebedouros e ar-condicionado. O atendimento na instituição contempla um grande número de crianças da região. Nós atendemos 200 crianças e adolescentes aqui no bairro da Velha Grande. Nesta unidade, que é o sítio, nós atendemos 90 jovens no período de contraturno escolar. E na Casa 1, nós temos mais 105 crianças de 5 a 10 aninhos. O CRAS recebeu um veículo para deslocamento de usuários e equipes de serviço. Já o Conselho Tutelar recebeu um veículo, computadores, televisão e impressora. O CRAS está recebendo também, através de emenda parlamentar, um veículo, o que vai trazer mais agilidade para os nossos atendimentos. É importante dizer, o CRAS não só recebe as pessoas no seu equipamento, mas o nosso maior desafio é ir até a população. Então, dentre os serviços executados, o carro é de extrema importância. Os itens recebidos pelo Conselho Tutelar são provenientes do Programa de Equipagem e de Modernização da Infraestrutura dos Órgãos, das entidades e das instâncias colegiadas de promoção e defesa dos direitos humanos, o PRO-DH, que tem como objetivo impactar diretamente na qualidade do atendimento dos conselheiros tutelares. A seguir, vamos falar de um projeto da OAB que oferece amparo às mulheres em situação de violência. A gente volta já. OAB que oferece amparo às mulheres em situação de violência. Transcrição e Legendas Pedro Negri Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa a estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, as margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Olá, neste dia 7 de março, terça-feira, às 20h30, nós temos a estreia da temporada de 2023 do programa Charme. E nesse programa, nós recebemos como convidados a dermatologista, doutora Catiucia Scharker do Rosário, falando sobre beleza em todas as idades. E o psicólogo André Oufelski, falando sobre relações afetivas. Te espero lá! Bom Motor, as melhores bombas e motores, presente em todo o território nacional. Uma empresa genuinamente blumenauense. Distribui, representa, importa e exporta produtos, equipamentos e soluções em bombeamento, mantendo estoques de bombas dosadoras, bombas centrífugas, químicas e muito mais. Fabricados em vários tipos de materiais, como o aço inox, polipropileno, bronze, ferro nodular. Com destaque para o sistema SKID, de combate a incêndio, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros e normas internacionais. Bom Motor, soluções em bombeamento com as melhores bombas e motores. Restaurante Heimat, família, tradição e boa comida. Agora, sob nova direção, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos todos os dias um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã e sabores internacionais. E com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, aberto de segunda a sexta. Atendemos festas e eventos. Ligue 015-9977-7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Com sede na cidade de Blumenau, a Disbracon tem como seu compromisso obter excelência no fornecimento de seus produtos, zelando por qualidade, preços justos e competitivos. Sempre buscando novidades e inovações. Almejando manter bom relacionamento com seus clientes, colaboradores e fornecedores. Diz Bracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Rua Governador Jorge Lacerda, 3030, na antiga rodoviel. Fone 3209-5400. Diz Bracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Voltamos aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista agora para conversar com a doutora Marilaine para falar do projeto OAB por Elas. Esse projeto oferece amparo às mulheres vítimas de violência. Doutora, muito obrigado pela atenção. É muito especial falar disso, né? Amanhã é o Dia Internacional da Mulher e infelizmente a gente lembra da data lembrando de violência, né? Infelizmente nós vivemos esse contexto desacerbado da violência em que a mulher o tempo todo está ouvindo de violência, né? E está vivendo violências. E como é que a OAB, esse programa age nessa situação, né? O que que esse programa oferece para as mulheres que passam por essa situação? As mulheres que estiverem em situação de violência ou de vulnerabilidade, elas podem procurar a Delegacia da Mulher, o projeto OAB por Elas funciona na Delegacia da Mulher, todas as segundas-feiras e segundas-feiras das nove da manhã às dezessete horas. Lá na Delegacia da Mulher, essa mulher ela vai receber todo o atendimento, toda a assistência, toda a orientação jurídica para que ela saiba quais são os praços que ela tem que tomar para ela sair daquela situação de violência. Se nós encaminhamos tanto para o atendimento psicológico como para o atendimento judicial, né? Se ela precisar fazer um divórcio, divisão de patrimônio, ou precisar ver a questão da guarda dos filhos. E as questões psicológicas também, assistencial, que nós também fornecemos pelo projeto OAB por Elas, né? Com parcerias. Doutora, aquele ditado antigo de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso é coisa do passado. Coisa do passado. Hoje em dia, se nós temos o conhecimento de que uma mulher ou de que qualquer pessoa esteja sofrendo de violência doméstica ou sofrendo qualquer tipo de violência, nós podemos fazer denúncias. Pode ser feita a denúncia no 180, no 190 e inclusive no Disque 100. Que são os telefones à disposição para essas denúncias. Nem sempre, doutor, a violência é física, aquela que termina já no extremo e pode até nem ser percebida, né? Aquele ambiente vai se acostumando com aquela situação e acaba nem se percebendo. Como uma mulher pode notar o que está passando ou iniciando até um processo e como lidar com essa situação? Hoje nós temos uma, infelizmente, uma naturalização da violência, né? Nós vemos os jovens e vemos os antigos também que tratavam com uma falta de respeito enorme um com o outro. E hoje nós vemos os adolescentes fazendo a mesma coisa. Então, você mandar alguém calar a boca, você gritar com alguém e falar para essa pessoa que ela está feia, que ela está gorda, que ela não presta para nada e que ela não vai ser nada sem você, isso é violência psicológica. E eu acho que a violência psicológica, ela é uma das mais cruéis, né? Porque eu sempre falo, a ferida do corpo, a ferida física, essa é fácil de tratar. Agora, as feridas da alma, as feridas no emocional, elas são muito complicadas de tratar. E, às vezes, a pessoa fica mastigando aquela violência por anos e não sabe que está sofrendo violência. Imagina, lá no projeto nós ouvimos falas bem corriqueiras, por exemplo, pescoço não brota, se hoje você acordar, você não vai dormir. Então, são ameaças de morte. E, às vezes, a mulher não se dá conta de que está sofrendo essas ameaças, né? E, muitas vezes, acha que o companheiro age dessa forma porque foi criado na grosseria. E mesmo que tenha sido criado na grosseria, né? Eu sempre falo também essa questão. Mesmo que a gente tenha sido criado num contexto de violência, nós temos a opção de nos tratar e mudar esse contexto. Então, se eu estou sendo o produtor de violência, independente de homem ou mulher, eu vou procurar um tratamento pra que eu saia desse contexto de produção de violência. E, se eu, mulher ou homem, estou recebendo violência, eu vou procurar ajuda também pra sair. Porque, às vezes, a mulher se mantém, falando especialmente da mulher, se mantém numa relação de violência porque ela tem uma dependência emocional. Ela já se habitua. Ela foi ganhando em doses homeopáticas, né? Primeiro, o príncipe encantado veio porque nenhum agressor vem dando chute, soco, né? Você não começa um relacionamento dando chute, soco e tapa, né? Você começa um relacionamento ganhando flores. Você é minha princesa, você é linda, eu vou cuidar sempre de você, você é maravilhosa. Então, primeiro, o comportamento do agressor é cercar essa mulher de muito cuidado, de muito zelo, até que esse zelo passa a ser abusivo, porque aí ele começa a controlar a vida dela, qual a cor de roupa que ela vai usar, quem são os amigos que ela vai se relacionar, afasta da família. Quando essa mulher olha de volta pra si, ela se enxerga sozinha, sem condições de sair daquele contexto abusivo, daquele contexto de violência e ela passa a acreditar que ela não presta, que ela não sabe fazer nada sem aquele companheiro abusivo, que ela não tem condições de sair daquela situação e isso independe da situação financeira da mulher. Mulher rica ou pobre, empoderada ou não, pode ser vítima de violência doméstico-familiar, pode ser vítima de relacionamentos abusivos. E como encorajar essa mulher a procurar ajuda? Eu acho muito importante que a gente respeite o tempo de cada mulher e que a gente vá dando apoio, que o círculo de convivência dessa mulher, seja no trabalho, seja a própria família ou até mesmo um desconhecido que fala com aquela mulher naquele momento, ela precisa estar cercada de amor e de cuidado e de respeito, porque a gente já escuta muito falar, ela vive assim porque ela quer. Eu não vejo nenhuma mulher querendo continuar num contexto de violência e a ajuda que a gente pode dar é ouvindo essa mulher e com doses homeopáticas e falando exemplos de mulheres que conseguiram sair dessa situação, levando até o projeto OAB por Elas pra conversar com uma das advogadas voluntárias ou levando, nós temos também ali a procuradoria da mulher, nós temos hoje muitos meios que essa mulher pode encontrar pra sair dessa situação, né? Por que que a gente não consegue avançar nesse quesito, doutora, e infelizmente, no quadro da segurança pública, a violência contra a mulher, a violência doméstica segue crescendo? Agora, a gente ouve falar mais e nós estamos vivendo mais essas questões da violência desde o início da pandemia, porque as mulheres passaram a estar mais expostas, a passar mais tempo do dia com esses companheiros e os conflitos aumentaram. Em outro ponto também, se a gente for olhar pra legislação com relação aos direitos da mulher, que isso é um assunto bem extenso, nós temos os direitos da mulher mais fortes e mais incisivos há menos de 10 anos. Então, esse crescimento da violência, assim, o empoderamento da mulher, que eu costumo falar que eu nem gosto dessa palavra empoderamento, que parece que alguém deu poder pra mulher. Na realidade, a gente tem isso dentro da gente, vai desenvolvendo os nossos potenciais, as nossas capacidades durante a nossa vida e quanto mais espaço com as leis nós ganhamos, mais nós aparecemos e o homem talvez tenha, talvez não, é o que a gente vê claramente, né? Se sentiu ameaçado. porque hoje a mulher lava, passa a cozinha, trabalha fora, assenta tijolo, assenta piso e tá tudo certo. Ela pode ser dona de casa, cuidar só dos filhos e do marido e da casa e dela mesmo, como ela pode ser uma grande empresária e acumular todas essas funções. Se assusta a mulher, imagina o homem, né? O que não justifica a violência masculina. Eu sempre falo que por mais que a gente observe todos esses fatores psicológicos e do próprio contexto da vida da pessoa, que se eu cresci num lar violento, a minha tendência é ser violenta. Mas eu tenho a oportunidade de buscar tratamento, de buscar meios para sair dessa violência. E eu acho que a saída pra gente desse contexto de violência contra a mulher é justamente aí. Nós falamos de violência contra a mulher só para mulheres. Falamos muito pouco sobre esse tema com os homens. O projeto AB por Elas vai às empresas, à escola, a diversos lugares para falar do tema. E não é raro escutar dos donos, das empresas, dos administradores ou os organizadores que é só mulheres, doutora. Eu falo não. Principalmente os homens. Porque muitas vezes conversando com homens nessas palestras, eles se veem assustados porque eles descobrem ali na palestra que algumas falas, algumas atitudes são violência e que eles podem ser penalizados por isso. Então, quanto mais informação nós tivermos disponíveis para homens e mulheres, melhor nós vamos viver. Doutora Marilane, muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço. Parabéns antecipado pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada. E vamos torcer para que a violência diminua. Parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Que nós possamos crescer em sabedoria, em atitude. Que nós podemos encorajar e ser encorajadas por outras mulheres. E assim nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11h30 da noite. Para você uma ótima noite. Amanhã a gente está aqui de novo. Até lá. Tchau. Tchau.